Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Rio 40 graus, cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, cidade maravilha Purgatório da beleza e do caos Rio 40 graus, puratório da beleza e do caos Hello, meu Deus, como eu tava com saudade Dessa vibe aqui E não podia deixar de vir aqui no Rio E tomar esse açaí Que é o meu açaí preferido da vida Com morango Gente, sério K8 Vocês são tudo Que saudade que eu tava Tava fazendo um treininho aqui na praia Faz meses que eu não sei o que é isso Inclusive voltarei pra minha vida fitness Tô prometendo isso aqui Hoje tive uma gravação super legal Que deve ir ao acho que na quarta-feira que vem Eu aviso pra vocês Sobre o meu Vasco da Gama Tô representando aqui, hein, Vascão Me, shook of me, feeling me, singing from heartache From the pain Taking my message From the veins Speaking my lesson From the brain Seeing the beauty Through the Hey, you break me up You break me up Believer Believer Hey, you break me down You build me up Believer Tá doida Tá doida Tá doida Tá louca Tá louca Tá doida Tá doida Tá louca Tá viciada E senta Com a bunda Toma 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 Tá muito difícil controlar a ansiedade esses dias Eu tô comendo tudo que eu vejo na frente E o que tá me ajudando é o sem peso Eu tomo duas cápsulas no café da manhã Ele ajuda a regular o intestino Vocês sabem o que eu preciso E também a NB o apetite São cápsulas naturais E realmente é muito bom Faz uma semana que eu tô tomando todos os dias de manhã Eu já vi resultado Ele é 100% natural, tá? É um suplemento alimentar mesmo Vale muito a pena conhecer Tem um cupom de desconto que é o V10 pra vocês Então quem quiser é só arrastar aqui pra cima Vale a pena conferir, viu? Tcharam! Finalmente a gata Fez a raiz Cortei o cabelo Tirei bastante Acho que eu tirei uns 4, 5 dedos Né? Agora a ponta bem cheia Fiz a festa no shopping Comprei tudo o que eu tava precisando E também o que eu não estava precisando E queria saber se vocês querem ver as compras aqui Se vocês gostam de ver stories de compras Se não gostar Pode ser sincera Falar Vi, não curto Não quero ver Se gosta Coloca aqui também Pra eu saber o que vocês querem ver Vamos lá Comprei esses shortinhos Coisa mais linda Esse sapato, tá meninas? Agora eu vou andar de salto Essa calça jeans Essas blusinhas, ó Regatinha Esse conjuntinho Comprei esse short saia Comprei essa blusa Comprei essa bota Esse blazer Acho que é blazer É... Sainha Uma camisa Gente, eu falei que eu acho que é blazer Mãe, é blazer ou paletó? Ah, pode falar blazer É blazer, tá? Comprei esse short saia Comprei essa blusa Comprei essa bota Esse blazer Acho que é blazer É... Sainha Uma camisa Gente, eu falei que eu acho que é blazer Mãe, é blazer ou paletó? Ah, pode falar blazer É blazer, tá? E aí, é blazer ou paletó? E aí, eu falei que é blazer ou paletó?